Música O município pode ficar obrigado a fornecer leite especial a filhos de portadoras de HIV por até dois anos. Hoje esse fornecimento é garantido até os seis meses de idade. A proposta da vereadora Tatiana Lemos foi vetada pelo prefeito, mas a comissão de constituição e justiça derrubou o veto e o projeto segue agora de volta aqui para o plenário. Vereadora, por que é importante essa mudança nesse prazo? Porque nós sabemos que a amamentação, o aleitamento, ele é fundamental para as crianças, principalmente até os dois anos de idade. Isso é o que é indicado pela Organização Mundial de Saúde. Porém, as crianças filhas de mães com portadoras de HIV, elas não podem fazer esse aleitamento materno pelo risco de contaminação, de pegar o vírus da mãe. Então, nós precisamos garantir essa alimentação adequada a essas crianças, pelo menos até os dois anos de idade, para que elas não mamem no peito. Mudando um pouco de assunto, está em tramitação um projeto da senhora que também oferece uma garantia para os contribuintes que forem multados com multas de trânsito. Que tipo de benefício que a senhora prevê nesse projeto? Nós apresentamos um projeto para que o motorista que foi multado no trânsito em Goiânia, ele possa recorrer dessa multa pela internet, para que não haja necessidade dele ir até o DETRAN. Nós precisamos cada vez mais otimizar o tempo e a vida das pessoas, para que ele possa recorrer e fazer a sua defesa direto na internet.